Vou sacar o cerco embaixo Vou sacar o saco para o outro É ruim de estar no bag-in É ruim de estar no bag-in Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada no... Desseito Aqui dentro do saco A cada pouco Vou colocar o saco Que o saco de bag Lá cá Pela pouco construção Vamos Que graça É, tem que tirar aquele ferro 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 O ferro É Que não vai ter Aquele ferro Ó Aquele ferro É Ele Fala pessoal, bom dia, bom dia Chuva escando Nós vamos pegar as carpas capim Ali em cima no depósito número 2 Já está terminando Que tem estoque no tanque Agora o pessoal já está tirando os peixes Para a semana santa Então vamos colocar lote novo Vamos renovar o estoque aqui E as capim de lá estão bem bonitas O pessoal que pegar a carpa aí vai ser O E vai buscar só a rede Daí a gente já vai Já vai trazer para cá Eu vou ter que pegar a balde e peneirinha Que não tem ali nos preciclos Acho que hoje vamos colocar nas telas Lá tem cabeça grande e carpa capim junto Então tem que classificar Daí coloca tudo aqui Joga para achar a cabeça grande para um lado E carpa capim para o outro Vamos fazer a classificação aqui Eu mandei ele encher a caixa aqui Mas ele falou Vamos fazer aqui que é melhor Então vamos lá Olha só o que eu fiz Esse açude é o depósito 1 Ele manda água para o 2 Ele manda água para esse cano aqui E um que está bem aqui embaixo E esse de baixo Eu fechei Que é no caso esse Porque senão ele baixa muito esse açude Para compensar o lado de cá que está baixo Daí como eu fechei então o de baixo Ele só manda água superficial daqui Daí mantém esse depósito cheio Por causa dos tanques redes Então eu tive que fazer esse jogo aí Para nós manter esse aqui cheio Esse está enchendo já Ele está enchendo bem devagarinho Porque eu estou usando água lá embaixo Olha uma garça lá Mais uma baita de uma garça Só o ponto branco Mas é uma bem criada Enfim Vamos jogar uma ração aqui Atrair as carpas aqui para a beirada A gente já pega elas Quanto é que tu caiu ontem da carreta, nega? Estava eu, a Tassi e a Estava eu, a Tassi O Caô e a Nicole Daí eu dirigindo E o resto aqui atrás E eu fui sair aqui Dei uma aceleradinha um pouco mais forte Essa aqui estava bem na beiradinha de trás Quando eu olhei para trás A Tassi gritando E ela esparamada no chão Ali nas britas, coitada Mas não se machucou Aprendizados, né, nega? Vamos passar por aqui assim, eu acho Mais raso Mas não tinha motor novo assim? Tinha, mas vai contar eu e tu dando-lhe pau nesse troço Eu não Não, hoje é tu Não, eu estou deixando minhas energias para o inverno Só para não tiver que limpar o cano lá Aham Não, hoje é tu Não, hoje é tu Não, hoje é tu Não, hoje é tu Vamos lá. 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 uma vegetação bem molinha agora no início, pra ela estar conseguindo comer depois quando ela é maior claro, ela já começa a comer um pasto mais, um pouquinho mais grosso, né, mais firme ela só não vai comer que nem aquele estalo do pasto elefante isso ela não come, ela come as folhas se tu largar a pasta elefante pra esse capim desse tamanho aqui, elas não vão comer ele é muito duro ainda tem que ser vegetação mais mole ah, outra coisa também a carpa capim, ela não se alimenta da planta da aveia, tá, tem gente que planta aveia e quer cortar pra carpa capim, ela não come a planta da aveia, ela come o grão mas ela não come a planta por que? não sei mas ela não come ela não come, ó o restante aqui é só lambari então esses lambari vão fazer a alegria das futuras matrizes de trair a nossa então num tamanho, gente, perfeito perfeito pra você se alimentar essas carpa capim já vou levar no tanque número 7 onde tem carpa capim, né ó, tem um lotezinho aqui no meio foi pro canto agora aqui a gente vai precisando de tilápia também tem tilápia disponível estão bem bonitas, gente estão bem bonitas as tilápias agora é que a fórmula lá tem capim, cabeça grande, prateada, húngara colorida, tilápia lambari e trairão disponível claro, tem os ornamental também quíngue cometa então bem bonito, uma cor bem intensa quíngue pérola também bem bonito uma cor bem intensa ó bichinho bem bonito tem carpa colorida tem carpa coi 12 centímetros 7 centímetros 5 centímetros tem quíngue red comum vermelho tem cálico também telescópio preto aqui tem algumas cois separadas já, ó pessoal que já adquiriu que eu vou estar enviando na semana que vem telescópio preto estão mais ou menos esses aí que tenho hoje disponível ah, claro tem piava tinha esquecido piava até tem o piava aqui embalado deixa eu ver qual é que é tem os de capim dois de trairão e piava esse daqui então tem alevino de piava também disponível hoje tá marcando 5 milímetros de chuva é pouca coisa, mas tá vindo o que importa é vir água eu peguei, olha só deu vamos contar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carpa, cabeça grande com tamanho bem bom e eu tenho que fazer juvenil que nem eu falei pra vocês pra nós tá povoando os nossos depósitos daqui uns dias então o que eu vou fazer vou largar os lambari mais cinco cabeça grande junto com as traíra vou escolher as maiores aqui pra não ter problema um dois três quatro quatro você cinco então açude que tem as traíra lambarezinho esses já vão virar comida pras traíra hoje mesmo que coisa mais linda essas cabeças grandes gente cresceram demais foi o restante eu vou largar aqui no nove aqui tem as carpa coi oi aqui no nove aqui em cima no lado do ar tá se chamando ó o restante vai aqui uma, duas, três quatro, cinco, seis não escutei ó lá vai vir aí isso é uma coisa que eu sempre faço no meio dos lotes que eu vou fazendo de carpa coi ou que nem aqui de traíra eu vou colocando algumas prateadas algumas cabeças grandes carpa capim pra aumentar no inverno sempre ali em julho, agosto eu seco os depósitos faço o abate das carpas grande que tem ali dentro que não são matrizes claro e daí essas aqui que já vão estar ali com seus vinte e cinco trinta até mais centímetro nós já colocamos no lugar pra crescimento estamos fazendo assim então eu já adianto bastante esses peixes e eles ganham muito tempo o alemãozinho ali quer porque quer andar de boa ele quer andar de moto mas tá chovendo hoje não dá não vai dar pra andar hoje daí a mãe pegou ele antes levou ali em cima é bu 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 daí eu botei ele um pouquinho assim pra pegar umas gotas de chuva né falei ó não pode tá chovendo hoje né daí ele ficou com a carinha assim agora que é de novo eu vou subir ali em cima eu tenho que levar os baltes é hoje de manhã eu ia continuar roçando mas com a chuva acho que essa semana é pra continuar meio nublado não tem muita marcação de chuva que nem hoje é oito milímetros amanhã é um depois é quatro milímetros é bem pouca coisa e eu não vou conseguir roçar né vamos secar o depósito lá até eu tenho que descer lá embaixo agora vou descer lá abrir os os registros pra encher os açudes né daí nós vamos selecionar a COI também dele que tá segurando ai que querida esse alemãozinho eu fui pra baixo aqui né na chuva com ele e com a chuva ele começou a apertar os olhos assim ó ele achou que não dava pra abrir eu abro o olho ele abriu ali ó assim né tu ficou meio confuso todo de pijaminha olha só mostra pro pessoal teu pijama de leão que coisa mais linda é coisa mais linda fala que ontem você fez um kicks pra gripe fez e não deu febre né que coisa boa não gente eu achei ele vai virar num num chorotel né daí entramos lá eu peguei o celular botei uma música um desenho né que ele gosta pra ele não forçar a perna pra não doer daí a médica foi lá mexeu e ele assim olhando olhando fez a injeção nele ele fez um beijo assim deu um e daí parou foi coisa de segundo não foi um choro de segundo parou assim como se nada tivesse acontecido né cara nem o lágrimas saiu é vai ali embaixo pro papai daí tu pega ele um pouco por fim da história eu vou abrir esse aqui o oito e vou mandar água pro nove também o nove ele tá infiltrando bastante só que eu vou ter que colocar peixe nele então eu vou ter que colocar água ali dentro os de cima aqui eles estão cheios sete seis e três b o quatro e o cinco eu vou ter que fazer uma manutenção então eu não vou colocar água água aí tem que vir tudo aqui no oito e no nove o restante lá de baixo tem água tranquilo ah eu vou abrir do doze o doze deu uma baixada então eu vou abrir no dele também vai ser oito nove e doze que eu vou colocar água o restante do açude aqui debaixo eu consigo pegar água do laboratório puxa água então não precisa mais ou menos ali da de hoje de manhã fizemos a entrega de peixe ali embalamos alguns e não tivemos e não tivemos sucesso em pegar vão ter que secar o açude vou ver com o web para nós dar uma pegada agora selecionar umas core lá do do 9A que eu estou precisando estou com um pouco de estoque ali e a gente já renova também valeu pessoal guardo vocês aí no próximo vídeo e um forte abraço pessoal só mais um minutinho fica aqui meu convite para vocês estar participando da segunda ação entre amigos aqui do canal dessa vez vai ser essa CRF 450 ou 20 mil reais o ganhador vai poder estar escolhendo esse prêmio então já passou dos 30% quem quiser estar participando vou deixar meu contato aqui só me chamar lá que eu vou estar te adicionando no nosso grupo e mandando os bilhetes para vocês estar podendo escolher o valor da ação é 50 reais o número então vocês vão estar podendo concorrer a esse prêmio me chamando esse número aí que vocês vão estar podendo participar ou pelo primeiro e segundo link na descrição do vídeo lá vocês estão podendo entrar no grupo direto ou escolhendo já diretamente os bilhetes também é o Bu gostou da moto também né eu acho que alguém vai ficar com ela não vai querer entregar não fica meu convite aí e até o próximo